Agora a gente está aqui no Recinto dos Flamingos, aqui no Eco Parque, em Alagoas. Vou mostrar um pouquinho mais de perto essa espécie de ave pernalta, que é super legal. Quer dizer, eu adoro, é lindo. Oi, meu filho. E aí, você é macho ou fêmea? Não dá para saber, né cara? Não tem o que a gente chama de morfismo sexual, né? Você viu lá o que está com o filhote? Pera aí, aquela está chocando, o filhote está de lá, né? Pera aí, deixa eu baixar aqui. Que é incrível o tanto que eles são mansos, né? Sim, super tranquilos. São tão tranquilos que ele tem um ali chocando ali, né? Que deve nascer de hoje para amanhã, né? Que já começou a quebrar o ovo, né? Eles, tipo, para o filhote nascer demorou mais ou menos três dias. A partir do momento que o ovo está pronto. E para ele ficar pronto, o processo de incubação que a gente chama, que seria tipo a gestação, equivalente à gestação para o ovo, de mais ou menos trinta dias. Muitos e poucos dias. E bota só um ovo, né? Isso, só um ovo por vez. E quantas... Espera aí, deixa eu chegar aqui. Vê isso aqui, ó. Quantas espécies de Flamingo existem no mundo? A gente tem cinco espécies de Flamingo. Quantas? Cinco espécies de Flamingo. Cinco. E tem três delas no Brasil. São o Flamingo chileno, o Flamingo americano e o Flamingo... Putz, conversa com uma, vai esquecer o nome dele. Mas enfim, a gente tem o terceiro Flamingo. Dois deles ficam no sul e o americano a gente encontra no norte. Lá no Amapá, bem no norte do país. Então, é um lugar onde, inclusive, a gente, o Instituto Tonsapidado tem um projeto com onça pintada. A gente tá capturando animais lá, nessa ilha. E lá é um lugar que eles edificam, né? Um dos, assim... Perto do Caborange, né? Do Parque Nacional. Também, né? Em dois pontos de colônia lá. Mas... Ah, são aves migratórias, né? Então, eles vão quilômetros e quilômetros no México de migrar. Centenas de quilômetros. Sim. Muito legal, né? E o... E o... Por que que tem essa cor? Porque eles comem... Na comida deles tem uma... Uma substância assim que chama... Como chama? Caroteno. Caroteno. E ela que deixa ele só. Se acha nas algas, né? Isso. Nos custaços. Então, é por causa da comida. Isso. Por isso que, então... Quando ele fica bem vermelho, é porque... Onde ele tá comendo, tá rico em caroteno. Entendi. Tanto que em zoológico, as pessoas que... Que... Zoológico que mantém essa espécie, coloca comida rica em caroteno pra ele ficar bem avermelhado. Isso aí ele fica branco. Mas se ele ficar branco, não quer dizer que ele tá mal nutrido. Quer dizer que só que ele não tá rico em caroteno. Entendi. Assim, cenoura tem caroteno. Se você comer muita cenoura, muita cenoura todo dia, você vai ficar um pouco laranja. Sabia? Sério? Sério, é uma pigmentação, é um excesso da pigmentação que vai ficando no corpo, que vai acumulando no corpo. Nossa. Vamos olhar aquele filhotão lá? Vamos. Então, bora. Cadê aquela criancinha cinza, né? Eles são tão sem graças, né? A cor quando é filhote, né? Isso. Ah, e o Gabriel me falou que ele já tá com quase dois meses de idade. Mesmo? Então, essas pluminhas já vão começar a sair e vão começar a entrar as penas, na verdade. Calma aí, coração. E a... Pra atingir a maturidade sexual, ou seja, começarem a reproduzir, leva quanto tempo? Não sei. Três anos. Três anos. Três anos ele começa a reproduzir. Nossa, que tem pares aqui, né? Os dois defendendo filhotes. Ô, metade estão defendendo, né, criança? Tá bom. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. E ali estão os dois defendendo ovo também. Que louco. Muito legal, né? E, gente, as colônias são gigantescas. Podem ter de fato até três mil pares. Três mil casais de flamingos. Gente, é muito bicho. E o que é interessante, né, Thiago, é que eles são aqui do lado da área de piscinas. As piscinas, né? As piscinas estão ali. São tão calminhas, né? E as pessoas passam e reproduziram aqui. Quer dizer, a reprodução, cara, é o que determina a qualidade do animal, do recinto que ele tá. Então, se ele tá reproduzindo, é porque ele tá bem, ele tá tranquilo, né? Então, às vezes as pessoas têm esse conceito de que tá sendo estressado porque tem gente e tal. Não é. Se ele tá reproduzindo, prova de que ele não está estressado, né? Então, ele tá calmo o suficiente pra tolerar as pessoas, ele acostuma com o movimento, com o barulho e reproduz e fica numa boa, né? Então, é assim mesmo. É assim, os bichos se adaptam. Massa. Vamos lá ver aquela outra coruja ali. Oh, só vai. Muito legal esse recinto, né? Ah, e aqui tem a raia também. Você chegou a ver a raia? Peguei. Você consegue achá-la aí pra mim? Vou procurar. Olha lá a raia ali, ó. Tchau, tchau.